Em 2022, a propaganda eleitoral comemora 60 anos de existência. A veiculação gratuita começa nesta sexta-feira. Os eleitores poderão conhecer as propostas, nesse primeiro dia, de candidatos a senador, deputado estadual e governador. Os tempos estão divididos da seguinte forma. Cinco minutos para o Senado e os outros cargos, dez minutos cada função. Os dias de veiculação serão segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras. Já para presidente da República e deputados federais, as propagandas eleitorais serão veiculadas nas terças-feiras, quintas-feiras e aos sábados. O tempo será de 12 minutos e 30 segundos para cada grupo. Os conteúdos vão ao ar às sete da manhã e meio-dia em rádios e às uma da tarde e às 8h30 da noite em TV.